O projeto de desenvolvimento de águas subterrâneas e de abastecimento de água nas zonas rurais de Santiago. O projeto custa 500 mil contos e é financiado pelo Japão. O projeto, que engloba 23 localidades da ilha de Santiago, foi apresentado como um motor de desenvolvimento nos próximos tempos. O projeto consiste em avaliar o potencial de água e estabelecer um plano de melhoramento de abastecimento desse precioso líquido nas mais variadas zonas da ilha. O presidente da Associação dos Municípios do Interior de Santiago, João Batista Freire, ao fazer uso da palavra, considerou que este projeto vai ser determinante no afastamento do espectro da falta de água no interior de Santiago. Uma água é vida. Hoje, a partir de Ribeira da Barca, a inauguração desse sistema de água, que é irmã gêmea de mais de 22 sistemas de água na ilha de Santiago. Ribeira da Barca, está de parabéns. De as outras 23 localidades de ilha de Santiago, está de parabéns. Câmaras municipais de toda a ilha de Santiago, está de parabéns. E, há cinco anos atrás, na 2000, quando fazia um inquérito sobre problemas na Santiago, nos municípios e tantos outros municípios na ilha de Santiago, tinha consumo, em alguns lugares, de 5 litros de água por pessoa. Quando a recomendação de OMS, de certeza, era 10 vezes mais. Hoje, a realidade é bem outra. Advoga João Batista, que afirma que este projeto vai reforçar, ainda melhor a distribuição de água e a sua qualidade. Com o projeto hora lançado, Santiago vai ficar com uma taxa de cobertura de água superior à média nacional, o que, para Madalena Neves, será uma conquista de grande alcance. Já ultrapassamos o objetivo estabelecido no desenvolvimento do milênio, no domínio da água, para a África. E, nos próximos anos, vamos ainda melhorar a nossa taxa de cobertura. Mas, com este projeto, a ilha de Santiago situa-se entre as ilhas com uma taxa de cobertura superior à média nacional e também à média do continente africano. Por seu turno, o embaixador do Japão partilhou a sua satisfação com a comunidade do interior de Santiago, que vai passar a dispor de uma melhoria significativa na distribuição de água. Hoje, decoridos um ano, estou satisfeito de partilhar convosco, aqui em Santa Catarina, a felicidade de inaugurar um primeiro furo e de vos entregar os materiais destinados a segurar a manutenção das instalações. A terminar o ciclo das intervenções, o primeiro-ministro José Maria Nevas avançou que o projeto hora lançado é o cumprimento de um compromisso assumido no ano 2001, à altura em que se verificava grande escassez de água no interior de Santiago. O seu governo arregaçou as mangas, conquistou parceiros e os resultados já estão em evidência. Hoje, com a inauguração deste projeto, aqui em Ribeira da Barca, um projeto que vai abranger todos os outros municípios do interior de Santiago e vai abranger mais de 23 localidades, um projeto que vai abranger mais de 13 mil pessoas. Ao inaugurar este projeto, dizia, estamos a cumprir esse compromisso de levar mais água às pessoas, de garantir mais água às comunidades rurais, de garantir mais água à ilha de Santiago, a ilha que tem, neste momento, grandes dificuldades em termos de acesso à água. Refira-se que, durante a cerimónia, a cooperação japonesa entregou ao governo de Cabo Verde duas viaturas, seis motos e vários equipamentos para exploração hidráulica.